Tem que sentar, não precisa se explicar. Não se estirei tanto por isso. O Robson tá demorando! No vídeo de hoje, gente! Tá lá pra baixo. O quê? Tá aqui, eu entrando na casa do Robson. Gente, no vídeo de hoje, a gente vai criar um quarto secreto na casa do meu melhor amigo Robson. Tô indo embora. Tchauzinho. Boa sorte pra vocês, vocês que se virem. Explica o vídeo! Chupa! Explica o vídeo! Vamos lá, gente. A gente tá aqui na casa do Robson e é o seguinte. Eu tô explicando, por favor. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar na casa do Robson e a gente vai achar um cantinho legal pra gente fazer um quarto secreto na casa dele. Por que tem um quarto secreto? Mas é que você tem a culpa, mas se o quarto secreto não é muito pequeno, vai caber o nosso todo. É só você sair do vídeo. A gente deixa a Emília fora. Fechou. Temos que estar discreto. Tô chegando! Gente, o Robson... Temos que entrar. O Robson entrou pra lá. Vai, vai, vai. Entra, entra. É agora, é agora, é agora. Pra você me disfarçar, tipo assim, pedir que eu vou conversar com ele. Muzinho, você é bonita demais pra você disfarçar. Tudo bem, tô bom. E se eu me disfarçar? Você tá pronta já. Tá parecendo um monstro. Vamos lá, gente. Olha, um tapete. Eu tinha caído. Tipo assim, gente, pelo jeito, não tem ninguém aqui. A gente vai fazer o seguinte. Quem disse que não tem ninguém? Tem alguém aqui. Eu estou falando com o meu povo. Fala baixo. Vamos nos separar e procurar o melhor lugar pra fazer um quarto escondido. Você tá pronto? Não. Você tá pronto? Eu vou com você. Você vai comigo. E você tá pronta? Eu nasci pronta. E nasceu feia. Gente, eu já vi vários vídeos no YouTube aqui do pessoal construindo o lugar secreto embaixo do sofá. Vamos ver se dá pra criar um aqui. Olha, eles pegam aqui, ó. E tentam subir. Sofá ruim. Meu Deus. Eu acho que dá pra criar um quarto aqui. Gente, que porta é essa? Não abre. Eu vou do outro lado pra ver que porta é essa. Talvez já seja um quarto secreto. É o mesmo lugar que eu tava. Achei o lugar perfeito. Olha isso daqui, gente. Isso daqui é debaixo da pia aqui, ó. E quando você abre, já tem moradores aqui. Vamos lá, mozinha. A gente precisa achar um lugar bem legal pra gente fazer um quarto secreto. Eu tô muito cansada. Pra quem não sabe, aqui tem 17 quilômetros de escada. Uma parte dos quartos. Só que, tipo assim, não tem muito lugar aqui pra fazer um quarto secreto. Mas se a gente fizer ela na área de lazer? Não sei. Será que a gente faz na área de lazer? Eu acho que, tipo assim, não tem lugar legal aqui pra fazer. Como a gente vai subir, mozinha, tenta me levantar. Nossa, gente, eu tô muito mal. Gente, a Emília é muito baixinha pra subir. Meu mozinho também é toquinho. E eu tô com preguiça. Quem vai subir? A parede? Leozinho, você é a pessoa perfeita pra subir lá. Não, se você sujar a parede, eles vão perceber que tem pés. Mas já tá sujo aqui, ó. Já tá sujo aqui, ó. Tá sujo aqui. Você acha que o meu pé tá sujo? Nostra o pé. Tá limpa. Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pôr o Leozinho lá em cima pra gente dar as coisas pra ele. Criar o quarto. A gente não, você. Vamos fazer aquelas representações, tipo de circo. Que o pessoal sobe aqui, ó. E fica em pé. Já tem os dois palhaços. O terceiro tá gravando. Brincadeira, gente. O Leozinho, né? Tipo assim, com peso leve. Tipo assim, a gente faz assim e ele vai. Entendeu? Falta um pouquinho assim só pra eu chegar lá. Eu vou ficar na ponta do pé. Ponta do pé. É porque meu pé é 45. Léo, 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 Léo. Você precisa entrar aí, Léo. Mas bom, o que que tem aí? Ele precisa entrar. Pera aí. E se não tiver alguma coisa que abduza ele? Vai ser legal. Tá tudo certo, é? Gente, agora o Léozinho tá subindo lá, ó. Isso aí, Léozinho, boa. Porque agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai ficar aí no quartinho, porque a gente daqui debaixo vai procurar coisa pra te dar pra você montar o quarto secreto aí em cima. E aí a gente vai subir depois como? A gente não vai subir. Ah, tá. Ah, depois a gente sobe, irmão, tá? É o seguinte, gente. Pra o quarto secreto, o que que precisa ter? Uma cama. Genial. Só que, gente, essa cama aqui, ó, tá com esse forro. Então eu vou tirar o forro, né, pra não sujar lá em cima, né? E vou dar pro Léo esse colchão assim. Aí, gente, vai ser outro. Mas a gente vai poder dormir, fazer conversa, fofocar e tudo aqui. Gente, eu tô vendo que os meninos tão pegando as coisas lá, mas eu acho que esse aqui tá mal assombrado. Olha o barulho que tá fazendo aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá mal assombrado. Ô, gente, tem algum animal em cima desse telhado aqui, não? Eu já sei. É você. É, gente, eu acho que talvez não passe o colchão. Passa sim, passa sim. Tá bom, né, gente? Passou. Ele conseguiu fazer passar, agora você vai puxar lá pra cima. Perfeito. Agora tem uma cama lá em cima já. Tem. Gente, assim, ó, o Leozinho, ele tá lá em cima. Tipo assim, se a gente ficar junto com ele, vai ficar um cheiro gigantesco. Ô, gente! O povo sumiu, velho. Eu tô com ódio que eu tô aqui. Por que que tá começando a passar aranha barata? Ô, crocodilo. Gente, eu vou conversar pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo de ficar aqui. Mas a gente já tem uma cama. Então, gente, eu vou levar isso aqui pro Leozinho, tipo, conseguir tomar um banho lá em cima. Ou pelo menos pentear o cabelo, porque aí não fica fedendo. Porque o espaço lá vai ser, tipo assim, muito abafado. O cheiro vai exalar. E também vou levar essa máscara aqui, gente. Porque eu escutei o Leozinho falando alguma coisa sobre monstro, né? Então, tipo, ele pode assustar o monstro. Aqui, Leozinho, é pra você arrumar o cabelo, mano? Isso aqui é pra você assustar o monstro que tá em cima, tá ligado? Esperto, vai. Isso, ótimo. É pra pentear o seu cabelo. Mas o meu cabelo tá arrumado. Não tá, não. O que eu vou? Eu já tive uma ideia. Qual? Olha pra baixo. Será que... Eu só subi. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui no quarto do Robson. Vou pegar alguma coisa no quarto do Robson mesmo, né? Tipo assim, olha só o quarto do Robson. Ele simplesmente acordou e nem arrumou o quarto dele. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa útil aqui. Gente, eu achei um antitranspirante e um durex. Eu acho que coisa mais útil do que isso eu não tenho. Cunhadinho, eu trouxe pra você. Pode jogar. Toma. Pode jogar. Eu vou caçar a minha mozinha. Oi. Toma. Eu não consegui entregar pro Leozinho. E eu tive medo de jogar essa na minha cara. Querida, vou falar. Eu consigo, me dá isso daqui. Ah, então vai lá. Pega aí. Muito bem, minha irmã. Ô, Leozinho, deixa eu te falar. Mano, que é isso, velho? Ô, Leozinho, tira a máscara aí, mano. Pelo amor de Deus. Que máscara? Quer matar do coração, Zé? Pelo amor de Deus. Mano, é o seguinte. Agora que a gente já tem câmera, tem tudo aí certinho. Organiza e mostra pro pessoal como é que tá. Porque a gente vai pegar os eletrônicos enquanto isso pra instalar as câmeras, etc, entendeu? Deixou. Vamos pegar os eletrônicos. Agora, gente, é o seguinte. Essa máscara aqui, eu não faço ideia onde que eu coloco ela. Porque ela é muito... Desculpa, criança. Se vocês assustaram, eu não tô nem aí. Seguinte, a gente já peguei o computador pro Leozinho. De quem é esse computador? Não sei, mas eu peguei. Leozinho, 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 Toma. Que isso? É aqui que você vai assistir as câmeras. Porque a gente vai instalar as câmeras. Um notebook? Não, não. Isso é um avião. Mano, cada vez você fica mais estranha. Tô puxando você. Mozinha, a gente tem que instalar as câmeras pela casa. Porque aí o que acontece? O Leozinho tá lá em cima vendo as coisas, certo? Então a gente vai... Não, mas a gente vai instalar as câmeras. Você vai fazer o seguinte. E por que a gente vai fazer a câmeras? Vai espionar o Robson. Mas o Robson tem que instalar. Não, lá, Leozinho. Foi instalar uma no banheiro. Uma no quarto dele. Você tá linda. Uma nesse ponto da escadaria. E uma na sala. E prontinho, gente. As câmeras estão... Você é muito estranha. Leozinho, as câmeras estão... Ai, nossa, que susto, velho. As câmeras estão instaladas, viu? Tá instalada? Só ver aqui? Isso, porque aí você vai ver. Vê se tá funcionando aí no computador, Marcos. Deixa eu dar uma olhada. Vê se tá funcionando aí. É... Tá funcionando. O problema é seu. Ah, gente. E eu botei uma câmera aqui embaixo também. Que aí a gente consegue ver quando tá chegando. Dá, Môzinho? Gente, olha aqui, Lula. O Robson chegou. Môzinho, o Robson chegou. Nossa, que jeito de abrir a porta. Não, peraí. A gente tá na casa. Ai, meu Deus do céu. A gente tinha que sair... E agora? O Robson chegou. O Robson chegou. E a gente tá aqui dentro. Leozinho, é o seguinte. O pano tá em ação, Leozinho. É só. Foca nas câmeras aí. Não deixa ele te ver. E agora sim. Quanto vocês vão subir? Ah, agora. Não dá tempo de subir. Não dá tempo de subir. O Robson acabou de chegar. Então você fica nas câmeras e a gente já volta. O Robson chegou. Vai, desce, desce, desce. Por aqui, desce, desce. Agora sim. Agora a gente vai ver o seguinte. A gente vai dar a volta aqui por fora e vamos pra casa. Partiu casinha. É, gente. As cenas já estão tudo prontas e agora a gente vai começar a observar ele aqui. Uai, gente. Como assim ela mandou? Uai, mas tu espranta e um tempão. Cadê? Será que ele tá esperando alguma coisa de alguém? Algum tinha mandado pra mim já? Nossa, alguma coisa estranha. Vamos continuar vendo, né? Nossa, finalmente chegou. Esse aqui tá me demorando. Gente, eu tô vendo aqui que chegou meio que uma caixa com tênis. Mas o Robson nem usa tênis. Ele gosta de usar chinelo. E agora eu tô começando a parar pra pensar aqui um pouquinho. Eu tô vendo que até agora os meninos nem sinal de aparecer aqui e tudo mais. E pra mim ter que descer daqui, eu preciso de alguém. Porque... Ou senão eu peço pra assombração ali me ajudar. Ajudar você não quer não, né? O que tem aqui dentro? Mas calma. Sim. Não, desce. Mas... Gente, eu acho que o Robson não tá subindo. Nossa, eu esperei tanto por isso. Você viu isso, cara? Tá. Finalmente eu vou abrir. Calma, eu preciso pegar uma coisa antes. Você viu ele mexendo só... O Robson saiu de lá. O Robson de lá. E ele deixou a caixa lá, porque eu vi que ele saiu sem a caixa. Eu tô bastante curioso pra ver o que tá dentro daquela caixa. Mas eu não consigo descer daqui, né? Já sei. Vou ligar pro Void. Pera aí, Leozinho, só pra eu entender. Tem uma caixa misteriosa, tá com o Robson dentro do quarto e eu tenho que pegar? É tipo isso? Entendi. Mano, você tá mexendo com cara de fofoqueiro? Porque eu sou. Tô indo pra aí. Alguns momentos depois... Gente, cheguei aqui e é tipo assim, o portão tá aberto. E eu preciso entrar, tipo, lá em cima pra ver se a caixa tem alguma coisa. Porque eu tô muito curioso. Gente, o Robson... Escutem o barulho, escutem o barulho, escutem o barulho. Será que é o Robson? É o Robson, ele foi lá pra fora. Ele foi lá pra fora. Eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Vambora, 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 vambora. Gente, agora... Leozinho, 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 Leozinho. Eu vim correndo, mano. Cadê essa tela da caixa? Hã? Cadê a caixa? Tá aí no quarto. Essa que tá em cima da cama? Isso que tá aí. Tá, deixa eu pegar. Gente, a caixa tá comigo. Afinal, mãe, a gente vai saber o que tem aqui dentro. Eu vou levar pras meninas. Leozinho. Oi. Por que que você continua fazendo isso? Eu vou levar a caixa pras meninas, tá bom? Tá, tá, tá. Deixa eu falar levar, tchau. É, eu vou lá. Aí, cê, 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 a gente conversa. Isso, não, pode deixar. Vamos lá, gente, eu tenho que pegar, eu tenho que dar pras meninas. Eu vou, pode. Qualquer coisa eu tenho uma cama, não é não? Gente, ai meu Deus, o Robson tá ali. Vamos devagar, com calma, calma. Vamos lá. A caixa tá aqui, gente, eu não vou perder a caixa de jeito nenhum. E agora, e agora eu vou por ela. Consegui meter o pé, gente. É isso, estamos salvos. Não vou nem fechar a porta, gente, eu não vou nem fechar a porta. Eu só vou por aqui dentro. Agora sim, gente, a caixa tá aqui. Vambora. 20 minutos depois. Emily! Kati! Gente, 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 olha o que eu peguei. Eu peguei a caixa, a caixa misteriosa. Chegou uma caixa misteriosa pro Robson e tem alguma coisa dentro que ele não queria mostrar pra ninguém e tá aqui. Ele tem sapato. Mentira. Não, o Robson não gosta de sapatos. Me dá a caixa, me dá a caixa. Vai, mozinho, abre a caixa, mozinho. Eu abro. Ai, meu Deus, sabe que é o seu melhor amigo? Sim. Você não tem melhor amigo, aí o problema é esse. Dá pra parar de enrolar e abrir a caixa. Um, dois, três e foi! Quatro. Oh my God! O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É cartinha! O Robson tá namorando! É mesmo, são todas cartinhas de amor. Tá namorando! Ah, não! Tá namorando! Gente, por que o Robson tá namorando? O Robson namora? Como assim? Você não conhece ela? Môzinho, você conhece? Não. Gente, isso aqui tá muito estranho, meu irmão. Isso aqui tá muito estranho. Porque tá um monte de cartinha aqui de amor, sei lá pra quem. E se vocês querem que a gente... Não, meu irmão. Se vocês querem que a gente descubra quem é a namorada do Robson, coloca aqui nos comentários e se inscreva no canal. Comenta, gente, por favor. Se for que a gente precisa saber tudo. E se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. É isso. Mano, eu não acredito que a gente descubra esse babado com o quarto secreto, velho. Sinceramente, eu achei que eu tô gostando muito. Tipo assim, é muito... Cadê o Lauzinho? Quem? Aqui. Você não tá curioso pra saber o que tinha lá dentro, não? Tá.